Leandro Caravieri, o rei de jogos. Chico, tudo bom? Oi, lindão. Chico, ó, com relação a Eliminator, hein? Eliminator 450. Eu já, dois meses atrás no meu canal, Papo Caravieri, no vídeo que eu intitulado, se não me falo a memória, o Moto Custom de 400 que vai deixar as outras no chinelo, eu já mencionei isso em março, mais ou menos, que a Eliminator ia eliminar a concorrência. E é o que vai acontecer, tá? Já era, já era para a Royal Enfield, hein? Já era mesmo. Se a Royal Enfield não baixar, não diminuir os preços das motos dela, acabou a história da Royal Enfield aqui no Brasil. Já era, hein? Já era mesmo. Se cuida da Royal Enfield, abaixa os preços. Beijão, Chico. Um beijo, Leandro. Eu concordo, parece exagero, galera, mas se a Royal, ela não se tocar, que ela não tem como competir com a Kawasaki, e se a Kawasaki chegar assim, ó, a gente vai botar um preço super competitivo. Eu espero que a Kawasaki venha com preço competitivo, venha para brigar mesmo. E aí é a minha expectativa. A Royal, ela só vai conseguir avançar na faixa das 350. Ela só vai avançar aí. Porque todas as motos deles de 650 não serão, não vai vender. Sabe por quê, galera? As Twins, tanto a Continental GT quanto a Interceptor, elas já passaram da faixa dos 30 mil. Já passou da faixa dos 30 mil. Show? Tanto a Interceptor quanto a Continental GT, elas têm 47 cavalos. Motor bicilíndrico, excelente. Falo isso com conhecimento de causa. Tem uma, recomendo as motos. Mas, a Kawasaki trazendo uma 450 RS e uma 450 a Eliminator, acabou mesmo. Porque o cidadão e a cidadã, eles vão na concessionária da Royal, vão ver se tá. Isso tá falando do estado de São Paulo, que é mais barato. Quanto é que é a Interceptor, a Interceptor ou a Continental GT, que são estilo clássico. Tá nessa faixa, tá, galera? 32, 33. Aqui tá 34. Vamos botar entre 30 e 34 mil. Vai depender da cor e tal. 34 mil reais. Aí ele para, pensa assim, pô, 34 mil reais. Deixa eu ver lá na Kawasaki. Gente, 35, 36, 38, estaria uma RS, porque uma Z400 tá nessa faixa. Por que que hoje as pessoas não associam a Z400? Algumas já associam, tá? Porque elas pensam assim, qual é a cilindrada nessa faixa de uma naked pra eu rodar na cidade, fazer meu rolê de final de semana? Algumas pessoas já fazem essa associação. Mas outras pensam assim, poxa, mas a Z400 é uma moto mais atualizada, uma moto mais contemporânea, né? Cara de Transformer. E a Interceptor não, é Old School, farol redondo e tal. Mas se a gente pensar, e a Kawasaki trouxer uma RS, que é a versão clássica, desse motor 450, mesmo que se trouxer um motor 400, não importa. São 50 cavalos. São 3 cavalos a mais. E aí você tem o acabamento da Kawasaki, que é muito melhor. Tem o pós-venda Kawasaki, que eu não vou dizer que é melhor, mas você tem a certeza que a moto não vai quebrar depois dos 10 mil. Não vai dar pau. Tipo, saiu da garantia, depois dos 10 mil não quebra. Tá? Não quebra, é moto japonesa, a gente sabe disso. Se não tiver problema crônico, depois dos 10 mil, até os 10 mil quilômetros, não tem problema crônico, pode sair da garantia. A Royal não. A Royal você tem que ficar todos os 3 anos, ou 2, né? Dependendo do modelo, eles dão 2. Tem que ficar, porque não tem o mesmo controle de qualidade. Eu falo isso com muita tranquilidade. Tendo algumas Royal Enfield aqui na minha garagem, eu gosto da marca, eu sou apaixonado pelas Royal. Mas não tem como você comparar uma Royal com uma Kawasaki. Então, realmente, hoje, a Kawasaki lançando o modelo RS e lançando o modelo Custom Cruiser, a Royal Enfield não vai conseguir vender moto do jeito que ela está vendendo. ela não vai conseguir fazer esse tipo de lambança que eles estão fazendo aumentando o preço de forma absurda. A Royal Brasil não vão. Não vão conseguir. Porque o cara simplesmente faz assim. Tá vendendo a 34, ele vai lá na Kawasaki, o cara vai comprar por 35, 36, uma moto melhor, com mais potência, não tem mesmo torque, porque as motos da Royal tem mais torque, mas tem mais potência, soda-se. o cara vai botar na rodovia e vai ser feliz. Com controle de qualidade muito melhor. Então, a Royal precisa baixar a bola, porque ela tem que comer muito feijão. Ela tem que comer décadas de feijão com arroz para poder chegar na Kawasaki. E isso que me deixa louco aqui no mercado brasileiro é quando uma marca que é notavelmente inferior, ela começa a botar as asinhas para fora e se achar a dona do pedaço. Tem que ter uma outra marca com mais tradição, que é a Kawasaki, e dizer assim, peraí, a gente tem um produto melhor, baixa a bola aí, e a gente quer isso. Nós ganhamos com isso. E o que o Leandro está falando não é exagero. Não é exagero. De fato, se a Kawasaki trouxer e vai trazer a Eliminator 450 ou 400, não importa, e trouxer uma versão clássica RS, a Royal, ela não vai conseguir vender Interceptor e Continental GT quiçá Super Meteor 650 do jeito que ela está pretendendo. Vai ter que baixar preço para poder competir. E a gente gosta disso, quem ganha somos nós. E a gente gosta disso, quem ganha somos nós. E a gente gosta disso, E a gente gosta disso, quem ganha somos nós. E a gente gosta disso, 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 E a gente gosta disso,